Fala galera, machinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, acabando de iniciar um servidorzinho aqui, né tropa? Bom, eu nasci aqui perto da, é, Bill Resort, galera, então eu vou fazer minha base ali perto, em frente a Bill mesmo, fazer um jarvãozinho ali, né? Depois eu escolho o local da base e já vou ir daqui lá farmando pedra, né tropa? Madeira, é, pano também, qualquer coisa, galera, que dê pra mim fazer a minha base, né? Cheguei aqui nessas casinhas também, tomara que ninguém tenha pegado aqui ainda o cartão verde, né? Opa, ninguém pegou, boa. Já vou correr lá na Bill e já fazer o cartão verde. Ver se eu consigo pegar um cartão azul já. Só que o cartão azul, né, eu vou fazer pegar só o cartão roxo, né tropa? Já o cartão roxo não vou fazer, tá? Ai, quebra logo. Boa, já veio a engrenagem. Ó, veio a engrenagem e veio o peitoral de osso também, tropa. Bom demais, já vai ajudar muito, ó. Vou matar o peitoral também, pegar pedra, madeira. Ó, já veio a sainha também, né? Perneira de osso. Bom demais, tropa, muito bom. Isso vai ajudar demais já no início do servidor. Engrenagem é ruim que veio só uma, né? Aí meio que complica. Beleza, pegar mais uma pedra aqui. Já vamos fazer o nosso jarvãozinho, galera? Tem mais pedra aqui. Acho que acabou, galera. Vamos fazer aqui mesmo. Eu acho que aqui vai estar um pouco meio longe, hein, tropa? Eu gostei de fazer jarvan aqui se a gente abriu, galera, porque daí eu sempre pego já o cartão verde ali, né? E essa sala verde você sempre já pega direto o cartão azul, esse tipo de coisa. E já adianta bastante, galera. Adianta muito mesmo o servidor. Pra início do servidor ali, né, tropa? Como você pega a sala verde ali, galera, sempre que você consegue uma 12 ou uma SMG, às vezes você consegue até uma fama já de início do servidor. Isso já ajuda muito, tropa. Quando alguém vem aqui na build, você já tá armado, né? E aí você já consegue matar os casos, você já consegue pegar mais loot, esse tipo de coisa. Às vezes você pega alguém que vem farmando de lá aqui. Parece que dá uma arrumadinha na base, beleza? Colocar a parede aqui, porta aqui. Opa também. Pronto, deixar nada sem o patro, ó. Belezura. Colocar a bancada aqui agora. Fabricar o revólver simples, camiseta e a calça. Pronto. Bora guardar essas coisas. E agora vamos formar a rua, né, tropa? Vamos lá na build rapidinho. Não dá pra demorar muito pra ir na build, galera, porque se eu demorar, quando eu chegar lá, já vai ter alguém lá. Então o cara já vai ter feito a sala. E eu não posso dar bobeia, tropa. Eu tenho que ser os primeiros a fazer a sala de cartão ali. Vai liberar o cofrezinho aqui também, né? Platinum! Vamos liberar o cofrezinho, Platinovski, pra guardar o loot, né, bem? Acelera, Platinovski. Acelera, bem. Eu tenho que achar a desgrama do resistor, né, tropa? Não achei o resistor ainda. Será que eu vou ter uma caixa? Mas essas caixas não vem mais resistor, né, galera? Vem resistor agora somente nas caixas de ferramenta, né? Ah, mas tem uma caixa de ferramenta ali na frente, ó. Com certeza ali a gente vai achar. Nem tão bom aqui, galera. Não vai mudar muita coisa, não. Já tem a cama ali na base mesmo. Só quero achar o resistor, tropa. Se eu achar o resistor, daí eu já venho direto e já vou correndo pra sala, né? A outra caixa aqui também, ó. Também não vem resistor. Acho que as caixas de suprimento, acho que não vem mais resistor, né, tropa? Nenhuma delas. Não é porque é aleatório, não. Eu acho que nenhuma delas vem mesmo. Tem mais duas caixas aqui dentro, né, tropa? Vamos aproveitar e pegar elas também. Cadê? Cadê? Vai, mas acelera, acelera, acelera. Aqui, ó. Tem mais um aqui. Também não vem resistor. Ó, caixa de arma. Boa! Já veio uma 12 já, tropa. Pronto, já estamos armados. Deixa eu já guardar logo o cabelo aqui. Prontinho. Acabou. Vai falar que esses zumbis vieram aqui. Mas quando eu voltar aqui não vai ter mais zumbis. Ih, tem outro zumbi aqui ainda, meu pai amado. Esse é o enfermeiro, né? O enfermeiro e o enfermeiro. Os dois casaram e fizeram muitos enfermerizinhos. Ficaram todo mundo enfermo daí. Porque o enfermeiro casou com a enferma e aí tiveram muitos enfermerizinhos, né? E aí ficaram todo mundo enfermo. Bom, galera. Estava farmando o Hulk e consegui achar finalmente, né? Um resistor. Achei só 20, na verdade. Então eu vou chegar aqui e já vou colocar, né, tropa? Não vou nem pegar o loot ali agora. Depois na volta, quando eu estiver saindo, eu já pego o loot. Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível. Vai, celeira, bem. Celeira. Celeira, celeira. Tem que fazer logo essa sala aqui, tropa. Não dá pra ficar dando bobeira fazer essa sala, não. Já, já aparece alguém aqui full loot aí pra fazer a sala, tropa. E o cara acaba me matando e já era. Olha aí, o cartão azul. Boa. Pegamos nosso primeiro cartão já. Essa outra caixa de arma. Essa caixa de arma que com certeza vai vir coisa boa, galera. Essa aqui sempre vem coisa boa. Nossa, galera. Só porque eu falei. Só veio porcaria. Veio pistola. Meu pai amado. Bom, mas já fiz a sala, tá bom, né? Deixa eu guardar logo isso aqui. Eu vou morrer de radiação. Aí eu já guardo lá na base e depois eu volto só pra buscar o loot. Beleza, abriu, vambora. Vou morrer aqui em cima do outro loot e depois eu já pego tudo ao mesmo tempo. Beleza. Guarda logo esses cartão aqui. Já vamos voltar lá buscar o loot. E aí já vamos começar a farmar rua, galera. Farmar rua, farmar combustível também, né, tropa. Eu preciso de combustível, bem. Fazer forja, colocar forja na base e queimar ferro. Enquanto queimos ferro ali, já uva a base pra ferro depois. Enquanto eu já vou farmando pra upar a bancada, né, tropa. Pra avançar, intermediar, depois avançar. E aí depois vamos aprender a bomba a hora, né, galera. Já vamos meter ele high na base dos platinóvists. Já já começa a entrar gente nova no servidor e o servidor tá lotado, tropa. Já já começa a diminuir a fila, né, e a galera começa a entrar no servidor, tropa. Já já aparece alguém louco aqui pra poder fazer... Virar vizinho do alfa, né. E aí virar vizinho já sabe, né, tropa. Já tomo o famoso. Vambora, vamos farmar a rua. Agora nós já vamos armado, né, tropa. Ó, já tem um cara ali na rua, ó. Nossa primeira vítima, galera. Vem, platina, vem. Eu não tenho arma não, platina. Vem cá, vem. Tá armado, tropa? Não, acho que não tá armado, não. Vou escutar ela, galera. Fazer de conta que eu não tenho arma. A doça travada e qualquer coisa ele não consegue pegar, não. Vai, platina! Travou aí, bem. Você não vai correr, platinóvists. Se você correr eu vou te meter a doçada na testa. Ó, vou conseguir alcançar ele, tropa. Olha só. Tome. Ó, já foi 109 na testa. Na nuca, na verdade, né. Ó, toma. Morreu com a bosta. Tá vendo? 73. Mas eu já descobri, galera. Eu já descobri qual é o talento. Ai, filha da mão não tem nada na mochila. Eu já descobri qual que é o talento, viu, galera. Vou fazer um vídeo específico pra vocês aí sobre esses negócios de talento aí, tropa. Tem um talento que é muito apelão, galera. É muito apelão mesmo. É um absurdo apelão, tropa. Eu vou trazer a dica pra vocês sobre esses negócios de talento, viu. Já intermediando a bancada, né. Fiz aquele negócio lá, tropa. De você... Quando você ganha 240 peças, né. Como é um servidor FURIA que eu tô jogando. FURIA, na verdade, né, galera. Não é FURIA, não. Então, quando eu tô jogando no servidor FURIA, galera. Então, aqui você não ganha 120 peças, tá. Você ganha o dobro. É 240 peças, tropa. Outra nossa próxima vítima aqui, ó. Vem, Platina, vem. Corre atrás de mim. Vem cá, vem. Vem cá, vem, Platina. Tô cheio de loot. Vou te mostrar o loot aqui, ó. Vem cá. Vem. Vem pegar o loot do alfa, vem. Toma. Oxe, errei. Toma. Usa o reviver. Vai, eu sei que você quer usar. Eu sei que você quer usar o reviver. Eu tô esperado um pouquinho. Ó, outra vítima ali, ó. Ei, Platina. Tá pensando que você vai correr com o loot? Bem, esse loot aí que você tá é meu. Você farmou pra mim, Platinovski. Ei, Platina, desgraçado. Você não vai fugir do alfa, Platinovski. Toma. Tomou 21. Acelera, vem. Acelera, Platinovski. Tá, ele deve tá cheio de loot, tropa. Ó, ele vem farmando, galera. Ele tava farmando rua. Boa. Ele vai ter loot. Eu acho que ele farmou rua pro alfa. Platina, meu escravo. Volta aqui, vem. Você farmou rua pra mim. Eu sei disso. Eu sei. O destino me falou, Platinovski. Você farmou rua pra mim. Oi, Platina. Surpresa. Tome. Tome. Mais uma se morre. Eu enxerrei de novo. Não é possível. Ó, louco. Esse acrótomo também tá muito apeloso, tropa. Eu acho que é porque ninguém tá usando, né? Vai, morre logo, Platinavski. Pelo amor de Deus. Pare de correr. Acho que é porque ninguém tava usando essa acrótomo, né, tropa? Aí eles foram e mexeram no dano dela. Agora tá dando muito dano, tropa. Muito dano mesmo. Esse dia eu tava com capacete de osso, galera. Capacete de osso. O cara me deu só uma. Eu tava com 170 de vida. Pra vocês terem uma noção, tropa. 170 de vida. O cara me deu uma só de acrótomo na cabeça. Eu tava com capacete de osso ainda, viu? Que segura um pouco o dano. E o cara me deu só uma. Eu morri na hora. Vou fazer já o combustível aqui, galera. Matei uns animaizinhos ali fora, né? Aí você pega gordura, pega pano, faz combustível rapidinho. E aí você coloca a forja pra queimar, bem. O seu foco agora é meter forja, galera. Forja na base. Enquanto queimar as forjas, a gente vai farmando rua pra avançar a bancada e estudar bomba óleo. Ó, tem outro Platina aqui, galera. Ó, querendo correr, ó. Ó lá, ó. Já tá cheio de loot. Tá pensando que você vai aonde que é esse loot aí, meu escravo? Ah, escravo safado. Ele farma e não quer entregar o loot. Olha logo, vai. Coitado, ele vai do bastão ainda por cima. Platina. Você não tem arma não pra gente nova. Olha logo, vai morrendo machado de pedra eu gosto também. Loot, ó. Outro que tava farmando rua também. Boa, boa, galera. Olha isso, 600 peças. 644 peças. Meu Deus, Platina. O que que você fez, Platinovus? 640 peças. Olha isso daqui. Tá vendo, galera? O quanto que é vantagem você iniciar o servidor já com uma arma. Qualquer arma, trova. Seja qualquer tipo de arma. Você iniciar o servidor já com uma arma, galera. É muito apelão, trova. Muito apelão mesmo. Você sempre consegue vantagem, galera. Olha aqui, ó. Não precisei farmar 640 peças. Já vou avançar a bancada e já vou prender a bomba óleo. Com o luxo dos outros. É, já avancei a bancada. Agora só falta prender a bomba óleo. Mais nada. 600 peças só que falta, trova. Mais um desse daí que eu matava. Ah, já era. Já aprendi a bomba óleo sem precisar farmar rua. Tô indo ali na 3D Zone, galera. Rapidinho, torturar essas coisas aqui já também. Pra pegar pano, pegar couro. Dá uma... Diminuir, desligar esse negócio de carregar aqui. Porque o celular tá no carregador, trova. Aí eu deixo ele carregando. Depois que ele carrega, aí dá pra você bloquear, trova. Pro celular usar a bateria, né. Aqui, galera, é o ROG Phone 5, tá. Pra quem não sabe. E o celular, ele tem muita coisa legal, galera. Principalmente essa coisa aí, negócio da bateria, trova. Pra não viciar a bateria, o que acontece? Você coloca o celular pra carregar. Quando você tá jogando. Quando ele der 100%, você vai lá e bloqueia. Tem uma opção de você bloquear o carregador. Ou seja, você deixa o carregador igual. Só que ele usa... A energia que ele usa do carregador, ele já vai direto pro sistema. Ele não pega a energia da bateria. Ou seja, a bateria não vai ser recarregada e descarregada. Carregada e descarregada, é tudo a hora, trova. E aí não vai ter perigo de viciar a bateria, tá. Então você deixa o carregador na tomada. Que a energia vai direto pro sistema, trova. Ela não vai pra bateria pra depois voltar. Vai, Platina, surpresa. Libera, libera, libera. Meu Deus, só que a SMG vai morrer pra pistola, Platina. Pelo amor de Deus, Platina. Me mata, Platina. Você vai morrer, vai perder seu loot. Libera, morre. Ó, bota a Platina respeitou, famém. Usa o reviver, Platina. Salva só a SMG, vai. Eu morro logo, então. Já que não quer usar o reviver, eu acho que nem tem mais, coitado. Ai, roupa de osso ainda por cima. Eu sem roupa, sem nada, galera. E só com a pistola. E só tinha mais nove balas também, né. Vamos pulando com a gazela. Vamos embora levar pra base. Nossa, a primeira SMG. E pronto, trova. Tá vendo? O tanto que é fácil conseguir uma SMG no começo do servidor. Já tem bastante arma, né, trova? Pra quem não tinha nada, já tem bastantinha. Eu tenho que formar um pouco de rua agora, galera. Que eu tenho que subir o level. Não, já subi o level 5, na verdade, né. Mas eu quero pegar aquelas senhas também, trova. E poder fazer a sala de senha. Apesar que nesse servidor aqui, trova, não compensa muito. Nenhum tipo de servidor, na verdade, compensa fazer essas salas de senha ali, trova. Só depois que mudar a civilização. Ou depois que começar a vender a fama lá na trade zone. Aí sim compensa, galera. Quando começar a vir loot bom nas salas de cartões. É a hora que você tem que fazer essa sala de senha ali. Antes disso, não adianta, galera. Só vai vir loot porcaria. Não compensa. O tempo que você gasta farmando, né, essas senhas, esses negócios aí. Não vale a pena, trova. Literalmente não vale a pena. Só que não adianta também, galera. Se você deixar de fazer pra fazer depois. Quando você for lá fazer, alguém já vai ter feito, trova. Pode ter certeza disso daí. Bom, já que eu vim farmando aqui até perto da nuclear. É, galera. O que eu vou fazer? Já vou colocar uma cama aqui, ó. Vim farmando até aqui perto da nuclear, trova. Já coloco logo uma cama. E aí depois eu vou ali fazer essa sala de... De senha ali também, né. Que eu já consegui pegar bastante senha aqui de nuclear. Aí eu coloco a cama aqui. Depois já vou levar esse livro pra baixo. Depois eu volto aqui e já faço também. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!